Volta um pouquinho só até deixar ele dourado, aí tá de boa. Espera que eu vou atrás do meu champanhe no Playstation, porque eu descobri que tem uma paninha ali. É, mas não tem Playstation não. A TV mesmo. A TV liga? É, tá ligado aqui na tela azul, né? Ih, que massa a primeira pessoa aqui. Dá pra ver. Visão panorâmica, de filme. Consegui ver o champanhe aqui. Tô vendo o John entornando o pudim de cachaça ali atrás. Vai descendo o helicóptero e vai achar que ainda tá nele. Vai mais devagar que esse negócio aí, rapaz. Tá tudo rodando. É tio, tem que botar um PS5 aqui nesse helicóptero, hein? Pera aí, deixa eu ver melhor local aqui. Vai ter que ser no chão mesmo. Ó, o capitão mandou aqui. São os ares com ar condicionado. Bug aí, ó. Fica bebendo aí e não sabe nem falar direito agora. Pera aí, ó. O Eltro vai só no mudinho lá. Não fala pra ninguém. Não é porque... como a gente vai se pegar lá, eu já achei uma escada aqui. Vou subir também. Já achei uma funcionada. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Eu vou pegar espaço. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Vou botar pra escada. Opa. Nada aí, graças. Tem um cara aí em cima. Acabou de cair um. Eita, fé, um cara. Tem uns 500 aqui. Tem um ar condicionado. O nome de um dos caras é Julio. Anda, Julio. Opa. Botou a cabecinha ali, já era. Não falei? Esses caras... Quem é que tá atirando? É um vagabundo que tá atirando. Opa. É você, né? Olha o John ali. Ih. O Elton se foi. Caramba, o cara lá do outro lado, lá na Baixa da Evo. Os caras são tudo sniper. Não é possível. Ah, eles ficam lá na parte de cima. Parece que eu morrer. Calma aí, deixa eu tomar um lanche. Eita, ferro. Tô tomando tiro aqui. Ah, eu vou morrer também. Não dá pra saber de onde que vem o tiro. É muita gente. Agora é contigo, John. Ah não, o Elton tá aí também. Tem como eu descer aqui não, velho. Tem um cara ali escondido atrás da escada. É esse mesmo. É aquele? É aquele. Que sujeira, rapaz. Esses vagabundos são todos sujos. Não tem mãe não, nenhum. Ah, eu já descobri mais um aqui, safado. Caraca, aqui em cima tá cheio, John. Tá cheio de cardume. Ah lá. Eita. Por que vocês não estão destruindo quase nenhum aparelho? É porque eu tô procurando, eles não estão achando nenhum. Ah, um cabalhado subiu na escada ali, aí pegou. A porta do desesperado. Se você escolher a porta do meio não tem nada. A sua direita tem um, John, pra explodir. Alguém explodiu. Acho que só o Alton que explodiu. Tá lá em cima. Eu também acho. Ih, cópido. Sem cobertura do alicóptero. Já era. Ih, pulou um. Pulou um kamikaze lá. Não sei por que, mas ele pulou. É só atirar no pilota. Vai vir outros. Vai vir outros. Vai ficar tão bom, tem outros virão. Pronto. Caraca. Tem um cardum. Dá um cardum, idios. Pra vocês matarem. Dá um cardum, idios. Dá um cardum, idios. Dá um cardum, idios. Ah, tinha que ter um telepóter aqui. Toma. Ah, brincou. Boa, velho. Brincou não, foi sério mesmo. Já que esse cara veio. Já que esse cara veio. Já que esse cara veio. Já que ficou no melhor lugar. Os cara ainda tá indo. Ele vai matando quando não tiver mais ninguém. É só descer. Mais um ali, ó. Oh, palhaçada isso. Ele tá lá no outro prédio, só a cabecinha aí. Agora foi. Tchau piloto. Agora é, você tem que mandar uma bomba lá no outro prédio pra matar o cara, senão ele vai ficar atirando você. Se bem que ele parou de aparecer. Apareceu mais não. Deixa eu tentar localizar uma caixa. Um helicóptero. Tchau piloto. Tô vendo a caixa. Menos uma. Tô vendo a outra lá do outro lado. Menos outra. Vai ter que descer. Tem um cara vindo ali. Tô vendo um vagabundo ali embaixo. Acho que ele tá subindo a escada. Deixou um tapete de cadáver ali. Ele tá vindo aí. Apareceu mais. Agora ele vai vir lá por cima. Um pela direita e um pela esquerda. Atrás de você. Nossa velho. Onde que esse cara apareceu? Aqui. Outra atrás também. Tá vivo. Você não viu que brotou ali em cima do prédio e sumiu do nada. Agora ele tá indo pra descer a escada de cima do prédio. Tá descendo lá. Acabou com a festa. Tem uma condicionada ali. Tem um cara lá do outro prédio atirando também. Aí. Meteu a cabeça. Baixou. Aí. Meteu a cabeça. Aí. Cacera. Esse é o melhor jeito de descer a escada. Agora ele se esconde ali. Atrás desse caminhão tem um. É. Mas na rota do prédio tem mais uns três ali também. É só atirar lá de cima. Tá vendo um do lado. Caraca. Brotou uma galera. Eita porra. Nossa virou peneira. Eu acho que eles estão do outro lado do prédio. Eu acho que eles estão do outro lado. Eu acho que eles estão do outro lado ali. Eu acho que eles estão do outro lado. Aí. Do outro lado do prédio tá alto também. Onde você destruiu o negócio tem um carinho. Aí. Dá pra subir nas caixas ali se quiser. Vai andar, me dá o jump, aí. Será que eu vou morrer, não? Esse aqui está mais perto. Relaxa que vai vir mais muito ainda. Tem helicóptero, só porque eu matava tudo primeiro antes de sair correndo. O bom é que esse carro vai rapidão também. O nome do caminhão é Benson. Deixa a benção aí. Você sabia que você tinha essa venha cômica? Você está perdendo de ganhar uma grana aí. Eu estou querendo me aguenta aqui de tanto rir. Acho que vou ter que tomar um copo d'água. Mas não desiste não, vai nessa aí que você tem futuro. Acho que a gente vai parar um pouquinho e respirar. Acho que vou ter que parar a live aqui porque eu não estou dando conta não. O bom é engraçado demais, né? Até preocupar um. Se for cardíaco, eu já não aconselho ver a live. Vou até tomar o remédio aqui. O helicóptero está tranquilo, mas os caras ficaram para trás. Pronto, agora sumiu todo mundo. Que negócio é esse? Vai entregar no meu lapão, né? Não, é no meio da... Olha só. Se não fosse eu me sacrificar pela equipe. Os caras fazendo negócio na porta do meu depósito, olha. Tem que pegar mais um agora. Não é só esse não. Só um MK2, vou pra lá e pega o outro. Ele não deixa pedir MK2. O nome do jogo é GTA. Não quero mais. Mas eu pego essa vanzinha aí. Vanzinha não. É normal. Eu acho que com GTA 6 agora eu podia voltar o CJ como protagonista. É. E eles podiam deixar você malhar pra ficar grande. É, igual a Juno Saunders. CJ também aprende artes marciais. É, outra coisa que ia ser bom também. Você podia dar uma viajada e chegar no estilo cyberpunk também, pra você botar uns negócio de ciborgue pra ficar melhor. É mesmo né, saiu cyberpunk agora. Demorou, mas saiu. Cyberpunk? A mesma empresa que fez The Witcher 3. Deve ser muito louco. Deve estar uma grama lá também. É, não vai estar barato não. Mas sempre tem umas promoçõezinhas aí, alguma coisa assim. Tem que ficar de olho. Caraca, vamos botar um cyberpunk pra chegar no Kenner. Isso aí, vamos destruir a cidade. Vamos botar tudo abaixo. O cyberpunk vai ser muito louco. Os caras ainda estão falando do Torro do Pão. Tá bom o Pão. Tem um carinha aí, ó. Acho que o melhor de hoje foi minha perradinha com o nome do caminhão. Foi demais. Eu mesmo quase não dou conta aqui. Pra não rir, eu tive que me concentrar muito. Eu tenho certeza que não foi o carro que vocês assistiram ali atrás, não? Não foi a estratégia. Agora tá livre. Os caras não vêm mais atrás, não. O cara com medo. Podia ter um GTA Mundo, né? Imagina, tá jogando com medo. Eu tô jogando em Brasília. Opa, peraí que tem um político passando ali. Deixa eu dar um aluno. Entrar no congresso, fazer uma baguncinha. Ia ser muito louco. Pegar o titã, fazer uma brincadeira aí. Aí vai grana. Se bem que dependendo da tecnologia, não precisa tanto assim também não. Talvez na próxima geração eles já consigam fazer um... Só pegar o GPS. Já tem um Google Earth. Linka com o Google Earth e vai embora. Não precisa fazer muita coisa, né? É verdade. No Dioscause, por exemplo, eles fizeram o Dioscause inteiro no Arquipelado. E é enorme o lugar. Porque hoje em dia os mecanismos trabalham por exemplo. Você manda ele mapear o GPS e aí ele constrói automaticamente os prédios. No lugar que estão, né? Talvez na próxima geração já dê. Até que enfim... Caraca, 43 mil. Caraca, bom dia. Dan, e aí? Você roubou o carro forte? Já, já fiz isso. Você não responde os comentários? Cara, as vezes só. É muito comentário. Aí deu nota de 200, colocando até o Avestruz que bicou o Bolsonaro. É o que fizeram que botaram o macaco com o senão de malandro atrás do Guilherme. Não tem o que fazer não. E agora é aquela do Kraken, né? A gente tem que pegar o submarino e ir por baixo do coisa. E aí se subir muito ele dá o alarme. Tem que ficar bem abaixo. Ah, essa é moleza também. Buscar o Kraks. O Kreme Kraks. O Kreme Kraks e o Bardalga. Ó, tem três! Olha que coincidência, rapaz. Tem três. Tem um pra cada um de nós. Que mundo pequeno, né? Ó, já dei o jump aqui. Nem se molhou, né? Nem me mordei. Pode descer, Júlia. Pode descer, que o buraco é mais embaixo. Eu vou dar uma volta. Detecção. Ué, vocês estão dentro da área de detecção também. Sim, mas é pra ficar mesmo. Tem que baixar bastante. O seu objetivo é chegar na bolinha amarela. Ah, entendi. Tem uma profundidade também. Pra não ser detectado. Entendeu? Agora eu estendi. Agora vai. É fácil. É só dar uma volta. Cuidado com a detecção. Tem que se manter lá embaixo. Se abaixar mais, o submarino vai ser esmagado por pressão. Não precisa ser muito também. Já estou a 71 metros. 70 e não consegue, né? Aí, rapaz. Galera se acabando disso. Segura aí, galera. Que a gente vai marcar passo, sai da live. Aqui é piadas. Esse aqui não dá 60. Peraí, tá ficando complicado agora. Agora o nível subiu. Tá cheio de graça hoje, hein? Tô quase chegando aqui. Vá à superfície perto aqui. Vá à superfície perto aqui. Vá à superfície, vocês estão me detectando? Como assim vá à superfície? Ih, rapaz, os caras vão. Tô quase chegando aqui na mina. Você não é Minecraft não? Vamos lá sair aí. Vamos lá subir rápido. Matou. Estendi. 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 mais wasmo. Não, nem só que, para o outro e ele também. Se alguém estiver morto, você sai fora daí. Você vai me matar e sai correndo. Agora é só subir e fazer a bagaça. 관адinha. É só subir e fazer a brincadeira? A câmera não vai para cima da água. Vou pular de barco em barco até chegar. Ah, ele pulou de porta. De porta? De porta. Eita, ferro! Tem mais três, tem mais quatro. Tá vivo ainda, filho? Não foi você que eu já tinha matado, não? Tá vivo ainda, filho? Você não tá, não? Eita ferro, já pulei lá. Eu vou chegar no camarada e ele vai vazar. Atrás da parede, ele acha que ninguém ia assim. Bala fantasma é. Explodiu! Olha isso do cara fugindo. Tô muito rápido, tô muito brabo. O cara tava subindo de helicóptero, eu peguei a arma do alienígena e explodiu. Agora o barco é nosso. É tudo nosso, eu vou pra jacuzzi. Oxi, vamos fazer. Ele não ficou de boa não na jacuzzi. Ah, tem que sair da área. Cadê aquele barro? Ah, vou no barco de corrida. É, rapaz. Ah, droga. Deu uma barrigada aqui, Caim. Calma aí, sobe. Eu dei uma. Sobe aí, rapaz. Eu vou de dig. Não, é pra cá. Um ônibus pra conseguir montar no barco. Com esse barco de corrida eu vou alcançar vocês. Ou será que não? Um inimigo aqui, ó. Tem inimigo, né? Tem, mas eu já matei. Mas não vão durar muito não. Já matei o chefão. Tem inimigo, só que eles não estão vermelhos no mapa. Esse foi rapidinho. Tem nem a missão voando de barco. 26 conto. Agora só falta mais 10 milhões e alguma coisa. Tá quase. Tá quase.